12 horas e 19 minutos, não, 16, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, hoje nós temos ainda a Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, tá aqui ó, vale presente no valor de 100 reais. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Você vai dizer alô? Você vai dizer oi, quem fala? Você vai dizer Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, é isso? É? É, ok, então fica ligado aí, lembrando que o telefone para contato para poder participar do agora premiado é o 3307-3950, 3307-3950. Fica ligado você que tem doutorado, porque hoje lá tem Carol Build Center, 12 horas e 17 minutinhos, tem dica, dica para você que tem doutorado, dica para você que assiste o programa da comunidade e não dorme no ponto não, vamos lá que eu tenho dica para você especial, vem comigo, vem. Gente, olha só, se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar um make-up hair, dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair, eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do make-up hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. E make-up hair funciona de verdade. Viu só? E make-up hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de make-up hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo e make-up hair queda intensa. E make-up hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de make-up hair queda intensa em 83% dos casos. A linha make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Tá vendo aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Já são 12 horas e 18 minutos. Você sabe que a gente sempre fala aqui do make-up hair, do make-up celute, do make-up redutor de medidas. E é inevitável que nesse início de ano aqui, está todo mundo prometendo emagrecer, né? Mas você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ouviu falar do Manaus mais saudável? Coloca as imagens para mim aí, você que está aí do outro lado acompanhando. Olha o que é ralação. Olha o que é o pessoal que está decidido a mudar a própria vida, o próprio destino. O pessoal que está acima do peso, mas não quer dizer que vai ficar gordo a vida inteira. Não, nem gordinho, nem nada, não. Você que está aí do outro lado, está acompanhando imagens do Manaus mais saudável. Esse programa de emagrecimento que já mudou a vida de muita gente. Já mexeu com a autoestima de muita gente. E principalmente você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Já acompanhou com a gente aqui, como é que é esse dia a dia, essa vida e as mudanças que as pessoas... Olha o Ivan Nascimento, safado. Ah, Ivan, deixa pra lá. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando, mas eu já falei que só. Olha essa sarada. Olha esse pessoal magro, bonito, boçal. Olha a calcinha justa, calça gangue. Como é gangue? Não, como é que é a calça do momento? Qual é o nome da calça do momento? Como é? Alguém sabe o nome da calça do momento? Ledins. Aquelas calças, né? Calça da gangue tem que ter etiquetão. Se tiver etiquetinha, foi comprada na feirinha. Só me lembro dessa parte. Mas está aqui o povo, está aqui o idealizador do Manaus mais saudável, Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Márcia? E está aqui duas magras também, né? É, duas magrinhas aí, que eram duas... A Meire e a Carol. É, eram duas mutantes, né? E agora estão duas gatinhas. A Carol chega, respira assim. Não tem jeito, não. É melhor aceitar, né, Carol, que dói menos, né? Aliás, hoje em dia não está mais doendo nada, está tudo ótimo. Vamos ver a Meire, Meire? Tudo bom, Meire? Tudo bom. Quantos quilos você perdeu, Meire? 45. Fala no microfone, hein? 45 quilos. Põe o antes e o depois da Meire aí. Vamos ver a Meire. Gente, eu adoro isso, adoro. Aí, Meire, tem quanto tempo que você perdeu esse peso? Seis meses. Participou de todas as edições? Não, duas edições. Participou das duas últimas edições? Foi, das duas últimas. Está mantendo o peso, não voltou mais? Mantendo, mantendo o peso. Né? Por que você acha que você não voltou mais a engordar? Eu continuo ainda, né? No compromisso, né? No compromisso. Atividade física, a dieta. Atividade física, a dieta. Continuo ainda firme. Firme, né? Firme. E a Meire, ela tomava, quando ela começou a treinar conosco, ela tomava diversos tipos de remédio controlado. Ela tomava remédio para depressão. Pressão alta. Pressão alta. Para dormir. Para dormir. É, diversos tipos de problemas. E hoje em dia, ela não toma remédio nenhum mais. Não toma remédio nenhum? Nenhum. Porque tu tomou o maior remédio que tu tinha que tomar na vida, que foi vergonha na cara. Não, vergonha na cara. Esse é o maior remédio. Esse é, esse é. Gente que começou a tomar vergonha na cara esse remédio, depois abandonou o remédio. Abandonei. Por que eu não vou falar quem foi, não? Tem gente que tomou esse remédio, vergonha na cara, e parou de tomar. Mas vamos lá. O que importa é que hoje tu dorme bem, não tem mais a pressão alta. Não tem mais pressão alta, dorme bem. Tinha diabetes, tinha glicose alterada? Tinha glicose alterada, diabetes, né? E gordura no fígado também já está. Gordura no fígado. Essa maldita gordura no fígado que pode desencadear doenças que podem levar à morte. Quem tem gordura no fígado pode morrer. Eu não sou médico para saber isso não, mas a gente trabalha na saúde há muito tempo e sabe como é que é isso. Pode morrer ou não pode morrer, Marcelo? Pode morrer, com certeza. Morte matada, morte morrida. Nós já fizemos diversos estudos e temos muitos resultados. Nós já tiramos 27 pessoas da fila da bariátrica. Pessoas que estavam em depressão e tinham esquecido realmente de viver. Então a vida dessas pessoas não é nem estar tomando remédio, não é estar nesse sedentarismo. Essa gordura está se tornando uma epidemia dentro da nossa cidade. É uma epidemia brasileira. A exemplo dos Estados Unidos que já teve a sua epidemia de obesidade. E o Brasil que é um país quente, um país que tem lugares lindos, que tem muita praia. Não é para ter mulher obesa, né? E a gente vai conversar também com a Carol. A Carol também era mutante, a Carol? Ela está bonita aqui só. É, está uma gatinha. Obrigada. Está uma gatinha, né? Carol toda sarada, bicho. Já quero uma blusa dessa. E vamos lá. Cadê o antes e depois? Não acredito que a Carol foi mutante, não. Não quero crer. Não acredito. Vamos colocar aqui porque você gosta de um tomé. Eu fiquei muda. É difícil me imudecer, viu? Porque eu falo pelos cotovelos, pelos joelhos. Fiquei muda. Tu ganhaste o percentual de gordura? Ganhei o percentual de gordura. E a gente vê a transformação, né? Além da saúde, a gente transforma o bem-estar, a autoestima, a maneira de viver. Você tem uma mudança completa. A gente nota no antes e depois a diferença, né? Sabe que tem gente que me chama de neurótica, né? Eu fico na dieta, assim. Eu digo que hoje em dia eu não vivo mais de dieta. Eu tenho um estilo de vida, realmente. Porque eu como salada demais. Algumas coisas eu ainda faço errada. Porque, por exemplo, eu tenho que comer um pouquinho mais de proteína e de noite eu adoro comer um pãozinho. Sem embucho, né? Mas está errado, porque hoje em dia a gente não pode comer carboidrato. E ninguém entende por que eu sou tão neurótica. Eu jamais fui gordinha demais. Mas tem coisa melhor do que tu vestir uma roupa com um número menor do que tu costumava vestir? Não tem preço. E ir passear no shopping? Não, não. Não tem preço. A autoestima transforma a sua vida. Você irradia energias boas. Muda tudo. Chegou em casa, está sem energia. Tu mora lá no décimo quinto. Tu não sobe mais feliz na escada? Ou chega em casa feliz, ainda dá tempo de brincar e... Possíveis. É, ainda tem pique. A vida muda completamente. E é decisão, mudança. É escolher ter atitudes diferentes. É escolher ter atitudes. A Mary fez isso, a Carol fez isso. E o Marcelo é que motiva tudo isso, né Marcelo? É, nós estamos aí trabalhando. Nós estamos indo aí agora para a quinta edição do maior programa de emagrecimento do Brasil. Na edição anterior nós eliminamos mais de mil e trezentos quilos. Uma tonelada, gente. É, mais de uma tonelada eliminada. A Carol, ela foi a campeã no percentual de gordura. A Mary foi a campeã por equipes. Teve a equipe dela que foi a campeã. E o troféu está simbolizando aqui exatamente a vitória por equipes. O cinturão da Carol no percentual de gordura. Porque na verdade é uma guerra que eles enfrentam. E nós estamos indo aí agora para a quinta guerra. Que é a quinta edição do Manaus Mais Saudável. E que as pesagens irão começar agora dia 16 de janeiro. As pesagens na UFAM. No maior laboratório de desenvolvimento de estudos humanos daqui do norte. E nós vamos fazer essa pesagem. E logo depois, duas semanas de pesagens. E dia 28 vai ser a abertura do programa do Manaus Mais Saudável. Ou seja, é um momento em que você tem que escolher, antes de mais nada, brigar consigo mesma. Eu sempre digo que a maior briga é com a gente. Porque a gente não pode deixar de ir para os eventos da família. Não pode deixar de ir para os almoços que tem que ir. Mas a gente pode sentar à mesa com todo mundo. E dizer para todo mundo, olha gente, eu não como mais isso não. Porque a minha vida agora é outra. Então isso é extremamente importante. Marcelo, como é que estão as inscrições? Quando as inscrições começam em 16, você já falou. Ir para o apesar do dia 27? Não, as inscrições já começaram. Ah, já começaram. Já começaram as inscrições. Vai até dia 15. Ah, sim, sim. Vai até o dia 15. Somente até dia 15, porque dia 16 já começam as pesagens. Então as inscrições já estão abertas no site www.manausmaissaudável.com.br. Quem não está muito gordo, mas não tem a prática de atividade física na sua rotina, pode entrar no Manaus Mais Saudável. Porque uma das características que eu sempre digo, assim, que eu acho muito legal esse Manaus Mais Saudável do Marcelo, é que o Marcelo, ele cria essa batalha, cria essa briga, mas principalmente preza pela mudança da rotina. Então quem não está muito acima do peso, mas não consegue de jeito nenhum fazer atividade física, pode entrar no Manaus Mais Saudável? Pode. Pode entrar e deve entrar no Manaus Mais Saudável, porque nós trabalhamos com percentual de gordura. E trabalhamos também com a parte motivacional. O nosso programa, você tem academia, personal trainer, nutricionista, quiropraxista, fisioterapeuta, psicólogo. Muito importante o psicólogo. E agora nós temos também tratamento estético, tudo incluso dentro do pacote. E realmente essas pessoas ganham qualidade de vida e a evolução física e mental dessas pessoas em três meses é fantástica. Tem uma coisa na internet que a gente, acabou de me ocorrer quando eu vi ali uma das participantes chorando, é quem se emociona com o Eu Te Amo é porque nunca ouviu, nossa, como você está mais magra. Não é, às vezes não é melhor. A gente adora ser amada e amar também, mas quando alguém vira para te e fala, nossa, como você está mais magra, não tem uma emoção diferente? Não, não. Eu acho que é a melhor coisa que tem, você ouvir isso aí, né? Aí tem uma gente que quando o avô acontece, chega em casa, o marido não está dizendo muito Eu Te Amo, no caboclo, olha, olha aqui. Tu está falando Eu Te Amo, não? Tem gente na rua que vai falar, ah, né? É verdade, é verdade. Então assim, eu acho que a gente tem que estar bem com a gente, né Marcelo, né Meire, né Carol? Com certeza. Eu acho que cada mulher estando bem consigo mesma, estando mais magra, ou até se você se aceita, eu não me aceito mais gordinha, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, mas se você se aceita, é uma coisa que cada uma tem dentro de si, né? E eu acho que o programa, além de ele trazer saúde para você, ele tem uma energia incrível, né? Então ele tem um período de três meses, eu levei três meses para perder esse peso, mas a energia é tão... Quanto no final? Quantos quilos? 27, em três meses. 27 estilos, quantos percentuals de gordura? Perdi 15, né? 16. 16. Mas a energia é tão boa, você muda seus hábitos, você muda sua rotina, que aí você sente a necessidade de realmente trazer para o seu dia a dia, essa mudança de hábito, essa necessidade de atividade física diária, você fica bem, fica tranquila em poder fazer as festas da família, que já sabe comer, você realmente aprende, você tem um curso intensivo de três meses, mas que depois você é tão motivacional que você consegue levar para a vida. E é legal que eu me lembro quando o Ivan estava participando, que ele dizia, eu tenho que ir domingo, porque se você não fosse pesar no domingo, não for lá fazer a corrida do domingo, além de levar falta, perde ponto a equipe. Então tu imagina, além do Marcelo estar comendo a cabeça da pessoa lá, todo dia, tu imagina quantas pessoas por cada equipe, mais ou menos? Dez, dez adultos. Tu imagina, tu é um e tem nove comendo a cabeça da cabeça, cara, se a gente perder a gente vai te trucidar, vem com o dia que tu está, vem logo para cá e tal. Quer dizer, vai todo mundo junto trabalhando e Carol, eu vou te falar uma coisa assim, Essa energia boa, tu só encontra em quem participa de esporte, quem pratica esporte, não é não, Marcelo? Marcelo é educador físico. Essa energia, ela está presente em todo mundo que participa. É energia que a gente não vê, quem está na noitada, na boate, bebendo, não contra quem vai para a boate. Mas é uma outra energia, a energia de quem está acordando cedo, quem está na malhação ali, fez o seu trabalho e está com aquela sensação de dever cumprido. Não tem coisa melhor, não é não? Não tem, realmente a gente vê aí o brilho nos olhos dessas pessoas quando elas emagrecem. Cada edição eu penso, não, não vou mais fazer, porque é muito cansativo. Mas quando eu vejo os depoimentos deles, quando eu vejo o brilho nos olhos e as transformações, eu vejo, cara, nós não podemos deixar de fazer esse programa, porque esse programa salva vidas e transforma realmente a vida dessas pessoas. Tá vendo? Esse programa cura uma doença, porque a obesidade é uma doença. Se você realmente se dedicar, se você realmente se dispor e se comprometer com você mesmo, eu sempre digo isso porque, apesar de a gente ter essas cobranças do grupo e tal, essa brincadeira toda que rola nessa cobrança e tal, o compromisso é contigo. Você vai emagrecer. E realmente vai mudar a cabeça. Tem uma coisa que eu sempre digo aqui rapidamente, o diretor já está me dando aqui, uma coisa que eu digo rapidamente, se você vai para a fila da bariátrica, faz a cirurgia de redução do estômago, reduz o teu estômago e não reduz a tua cabeça, você vai voltar a engordar de novo e acabou-se. O que mais quer falar, Marcelo? Eu gostaria de agradecer as academias que estão conosco. Academia Fit One, Academia CTL, Academia Movie, Academia Uzi Fal, RM Personal, Ducas. E ainda temos duas vagas para academias que quiserem participar. É só entrar em contato conosco que nós estamos precisando de academias, principalmente na Cidade Nova. Na Zona Norte da cidade. Isso, na Zona Norte. E não perca essa oportunidade. Você que está querendo ganhar qualidade de vida e emagrecer, com certeza você vai ter ótimos resultados, vai ganhar ótimos amigos. E estamos aí para dar todo o suporte para você que vai entrar nessa próxima edição do Manaus Mais Saudáveis. Quinta edição do Manaus Mais Saudáveis. Escreve-se aberto até o dia 15. O telefone está na tela para você que está do outro lado. 99177-1644. Dia 16 começam as pesagens e os desafios para você que tem do outro lado. Não prometeu que emagrecer em 2017. Estava lá na virada do ano só com o pé no chão, comendo a uva com caroço e tudo, querendo guardar dinheiro. Dizer uma coisa, hein? Dinheiro é bom, mas perder uns quilinhos. Palma a palma, não, meninas? E ainda ganha dinheiro, porque o ganhador e o vencedor do projeto ainda ganha prêmios também, né? Ganha, ganha, nós damos 15 mil reais em dinheiro para as pessoas que mais reduzirem percentual de gordura e que mais reduzirem peso. Nós temos, são cinco categorias, né? O homem que mais perde peso, o homem que mais perde percentual de gordura, a mulher que mais perde peso, a mulher que mais perde percentual de gordura e a equipe campeã que mais elimina percentual de gordura. Além de emagrecer, minha filha, ganhou um dinheirinho, está ótimo. Obrigada, Marcelo, obrigada, May. Está linda. Obrigada, Carol. Linda, vocês dois são lindas. Lindas não só pela beleza física, mas pela energia que a gente vê que vocês estão... Não para de rir, né? Dá a bochecha às vezes? Dói, mas deixa doer, né? Está bom assim mesmo. Agora pode, né? Agora pode. Está mais fofinha, não está mais redonda. Não, agora a minha fofura vem de dentro, não é de fora, né, Carol? Parabéns, viu, meninas? Parabéns, Marcelo. Obrigada. Muito obrigada, viu? A gente agradece o espaço aí. As meninas estão de parabéns. Seu programa está de parabéns. Nossa, a equipe toda, coitada. Só a ponta do novo. E agradeço todo o espaço que esse programa deu para a gente no ano de 2016. Sempre, né? E que em 2017 esse programa cresça cada vez mais e espero sempre contar com o apoio de vocês. Pode contar, porque falou emagrecimento, comer, direito e atividade física, a gente está na jogada. E eu já me mergulho logo de cabeça. Obrigada. 12 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado, pode ficar aí mesmo, espera só um pouquinho. É, fica aí, quietinha. 12 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado, a Priscila Mello está acompanhando o recadastramento da Meia Passagem. A gente vai trazer para a gente informações. Se liga aí no recado da Priscila Mello. Priscila, é contigo. Pois é, o prazo para fazer o recadastramento da Meia Passagem é do dia 16 até o dia 28 deste mês. Assim como no ano passado, o estudante deve fazer todo o processo pela internet, que é pelo site estudantes.am.gov.br. Na hora do recadastramento, no sistema, o aluno vai atualizar seus dados escolares. Agora, para quem for fazer pela primeira vez, precisa ficar atento, porque a novidade deste ano é que não vai haver cadastro da Meia Passagem nos postos do Sinetran, somente pelo site. Ano a ano, a gente vem evitando com que os alunos precisem se deslocar a algum ambiente, percam o tempo, fiquem em fila. Então, esse ano, o cadastro e o recadastro é totalmente feito na internet. A página foi melhorada, o sistema está bem enxuto, é de fácil utilização. E qualquer pessoa, qualquer estudante, que hoje todo mundo tem acesso à tecnologia, na posse de um computador, de um tablet ou de um celular, ele consegue fazer o seu recadastramento. Ou um estudante novo que vai passar a utilizar o sistema da Meia Passagem, ele vai conseguir fazer o seu novo cadastro e ter acesso a esse direito que é garantido pela Constituição Estadual aqui aos alunos pelo sistema de transporte. E é preciso que a pessoa atualize também a sua foto por causa da biometria facial, que começou a valer no início do ano passado para evitar as fraudes das carteirinhas. Segundo a SMTU, com esse novo procedimento, houve uma redução de 80% das fraudes. Por isso, é importante o estudante renovar a sua foto na hora do processo. É obrigatório nesse cadastro ou no recadastramento você fazer uma foto, anexar uma foto ao cadastro, e essa foto é necessária porque ela se linka com o sistema da biometria facial que hoje existe em todos os ônibus que circulam na cidade, e elas evitam o cometimento de fraudes. Ou seja, que pessoas que não sejam estudantes utilizem a Meia Passagem. E olha, outra facilidade, para quem não lembra a sua senha de acesso, não vai mais precisar ligar para o Call Center. No site mesmo, você vai conseguir recuperar a sua senha. E para quem não tem internet em casa, vão ser disponibilizadas 15 lan houses gratuitas para que essas pessoas tenham acesso ao site e possam fazer o recadastramento. Os locais onde essas lan houses vão estar disponíveis, você pode encontrar no site em que eu vou repetir, estudantes.manaus.am.gov.br. Priscila Melo para o Agora. Obrigada, Priscila Melo. São 12 horas e 41 minutos. Você que ligou durante todo o programa para participar da Carol Beauty Center, para ganhar o vale presente da Carol Beauty Center, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo, fica ligado que eu vou dizer alô neste momento. Chama a vinheta e vai direto para a ligação, né, diretor? Vai direto para a ligação? Vai direto para a ligação. Atenção que a ligação vem lá do Monte das Oliveiras, Carol Beauty Center, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo, hein? Alô? Carol Beauty Center, aonde o Lugar de Mulher Bonita tem o nome e endereço certo. Tá bom. Acertou. Acertou, diretor, valeu. Valeu mesmo. Com quem é que eu estou falando? Marilza. Como? Marilza. 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 Marilza, parabéns, Marilza. Ganhou, tem que vir amanhã para buscar a premiação, tá? Vai ser aqui ao vivo. Oi? Ok, beijo. Beijo. Fala com a produção, não desliga não, fala com a produção. 12 horas e 42 minutos, a gente vai encerrando por aqui, mas amanhã tem mais. Beijo, gente. Tchau, até amanhã. Tchau.